Música Olá a todos malta sejam bem vindos aqui a mais um vídeo de Viva 22 E desta vez malta como o título indica o primeiro pack opening aqui no Viva 22 Malta antes de mais não se esqueça de deixar aquele like Não custa nada se estás a ver este vídeo numa estreia Não se esqueças de deixar aquele like ajuda a motivar, a partilhar E eu assim sei que tu gostas destes vídeos e queres ver mais pack openings etc ok Portanto não se esqueças de deixar aquele like ajuda imenso E cá está malta estamos no Ultimate Team Temos aqui a equipa da semana para já como vocês estão a ver É uma boa equipa da semana para começarmos Porque temos aqui os jogadores que são porreiros para sacar Ok para começar cabeça de cartaz desta equipa Salah já custou os 90 de alvaro É uma boa carta para vocês sacarem aqui Não há hipótese é a carta mais valiosa 3 estrelas pior pé 4 estrelas de movimento checos Mas é uma carta que na minha opinião é muito muito boa Depois temos aqui o Sarre Não vale assim tanto já está a valer 20 mil moedas Temos aqui o Joshua Kimmich que também é uma boa carta Temos aqui o Tony O Tony é uma boa carta O problema desta carta aqui tem velocidade, tem remate etc Mas tem 3 estrelas P.O.P. e 3 estrelas de movimentos técnicos O que é muito mal para um ponta de lança Pelo menos os 3 estrelas P.O.P. Depois temos o Vinícius Júnior que também é uma boa carta Que é uma boa carta para vocês darem aqui a brincar Como a carta do Vinícius vocês têm por exemplo o Luís Dias É uma boa carta também 4 estrelas P.O.P. 4 estrelas de movimentos técnicos É uma carta fenomenal para vocês jogarem na nossa liga É o melhor médio esquerdo da nossa liga para já Portanto Depois temos aqui o Thiago Silva Não há muito que se lhe diga Vale pelo overall De resto nada de especial O banco é horrível O Bono não sei como é que ele está aqui Até porque eu acho que devia estar aqui o David Herrera Porque defendeu aquele penalti contra o West Ham No último minuto e deu os 3 pontos Mas pronto Malta Esquecer a equipa da semana Vamos abrir então estes pecos Temos 4600 FIFA Points É os primeiros FIFA Points que eu vou colocar aqui no FIFA E vamos ver se temos alguma sorte Ok Temos só pecos normal Não há pecos de promos nem nada Como é óbvio Mas vamos começar malta Bora lá Vamos aqui começar já a abrir os pecos Ah deixem-me só ver aqui uma coisa As probabilidades 7.8 Ok Ok Vamos lá comprar o pack Vamos lá então Ver se temos alguma sorte Ainda vai ser difícil da gente decifrar Eventualmente como é que é Olha é uma boa carta malta É uma boa carta Vai ser difícil ainda da gente decifrar Como é que é o walkout etc Ok E assim que descobri Faço vídeo sobre isso Ok Temos então aqui Bem Esta carta Não é assim tão má malta Esta carta nem é assim tão má Mas pronto Temos aqui nos 11 Isto é para guardar tudo O símbolo do Monterrey Vou deitar fora Os logs vou deitar fora A não ser que valem Se valerem bastante Ainda aproveito Ainda aproveito um ao outro Bom Vamos abrir mais um Deixa-me só aqui baixar o micro Para vocês ouvirem melhor Bora lá É raro Ossie Man Ok Ossie Man Nada mal Nada mal Eu não sei quanto é que o Ossie Man vale Mas é uma boa carta Que é muito veloz É muito veloz Olha o Fábio Martins E o Sérgio Conceição Deixa-me só ver Quanto é que vale aqui o Ossie Man Pai Eu vou ficar com ele Porque é uma boa carta Para fazer starter team Então olha o Fábio Martins aqui Sérgio Conceição também Mas mandar Pai Eu não quero nada A ver com a Grécia Ok Os gajos lixaram-nos O fucking do Euro Andei anos e anos e anos A chorar Bora lá Anda lá EA Dropa-nos um bom jogador É raro Brasileiro Médio centro ofensivo E é o Romarinho 77 Ok Para fazer aquelas equipas brasileiras Para brincar Olha o Francisco Trincão aqui Deixa-me lá ver Quanto é que aqui o Romarinho vale Como é que este gajo está a valer tanto? What? Como assim? Uma boa carta Uma boa carta Olha o Francisco Trincão aqui Trincãozinho ali Mil moedas Eu vou guardar isto para o nosso estádio Que é bacana Bom Anda lá Anda lá EA Anda lá Please Malta Não se esqueçam de deixar aquele like Bora Mais 150 FIFA Points Deve-me dar comechão aqui Mais um de ouro A gente até já fica contente Oh Ferran Torres 82 Ferran Torres é bem capaz de valer agora umas moedinhas E Matuidi O Matuidi Cristiano tem mais space do que nunca Deixa-me lá ver aqui Ferran Torres Ok Eu vou ficar com o Ferran Torres Ele é um bom jogador Muito promissor Ok Ele só precisava ali de mais de finalização Temos aqui o Matuidi também Vou guardar o Matuidi Temos aqui o Saliba O Saliba Esqueçam Baixo o Bué Baixo o Bué Ele que era jogador do Arsenal Bom Andem lá Há-nos um bom jogador Anda lá EA 150 FIFA Points Começávamos já a arrebentar Ui Walkout Jaden Sanche Vamos Como assim Como assim Malta Não fiz de propósito Ele está com o equipamento de Itália Primeiro Walkout Jaden Sanche Que ele não deve valer muito Que ele não tem velocidade nenhuma Uau Uau Jaden Sanche Eu vou vendê-lo Malta Ele está a sair por pai o quê? 40 mil? Como assim? Não Deixem-me só ver aqui o preço Peraí lá Malta Deixem-me só ver o preço Do Sanche Como assim? O primeiro pé que eu preenco a faça É o tipo o Sanche Deixem-me só ver quanto é que ele vale Eles estão a dizer que ele está extinto Como é que ele está extinto? Ele está ainda por 200 mil? Mano mas ele está aqui Malta a vender por 32 Mas eu precisava destas coins É que ele não Imaginem Eu entendo a cena do Sanche Não sei o que é que é de fazer Vou guardar-lo malta O equipamento do Real Madrid Geralmente também vale bastante Este equipamento é muito bonito Este equipamento é muito bonito Mas Não entra aqui no meu clube Este equipamento não entra no meu clube Man, não acredito Primeiro walkout Jaden Sanche Também saímos ali o Piaka Piaka que já foi jogador da Jube Era uma jovem promessa Uau, estou parvo Estou tipo em choque Como assim? Oh, mais um! Walkout, atrás de Walkout Vamos! Sim! Vamos! Lohris! Pelo segundo ano consecutivo Sai-me o Lohris Como assim? Como assim? Oh! Vamos! São walkouts podres Não, mas não interessa É um walkout Não já ficamos contentos com os walkouts Bom E sim-nos o mês do teu ozil Que nem o gajo nem recorda-se do ozil Uh! Será que temos mais sorte outra vez? Nem sei Dois walkouts Perfeito para começar o FIFA Sai dois Ai, juro-vos Ai, o Nelson Semedo O Nelson Semedo tem 82 Ai, não é mentira O Nelson Semedo não tem 82 de velocidade Não brinquem Coitadinho do nosso Nelson Bom Diz-me que isto não tem ninguém Eu já sabia Eu já sabia Esta carta é incrivelmente rara Médio centro para médio centro ofensivo É muito difícil Muito difícil Vai, tudo para a venda Bora Está extinto, está extinto Vai Vamos guardar isto tudo Malta, estou a jogar o FIFA Mais cedo, ok? Portanto, é normal Dois walkouts assim seguidos Vamos lá, ver eventualmente Se sai alguma coisa fixe Mais alguma coisa fixe Estou contente Lohris E sai Mais um walkout Não Juro Ai, ai, quer matar-me do coração Como assim? Meu Deus Há séria vida lá Diz-me que este ano Não tem o símbolo original Temos aqui o James Milner Também é capaz de valer Umas boas moedas Que é de clubes Prediletos Da EA Uau Uau 87 2 de 87 O gol do Riss Também era 87 Se não me engano Bem fixe Bem fixe Bora lá 150 FIFA Points Eventualmente o que é que sai aqui? Ok Temos então Ai, o Justin Kluivert O Justin Kluivert É uma carta que eu geralmente uso Porque é divertido jogar com ele É uma carta que é veloz Tem técnica E eu gosto de jogar com estas cartas assim Vocês já sabem Ele que nos outros anos era Era Como é que se diz Prata? Isto tem nem ouro Ok, Justin Kluivert Man Eu ainda estou a acreditar Eu na minha cabeça Ainda estou a pensar assim Ainda vem mais um walkout Juro Ainda vem-me um walkout Já vi tudo 1.76 Quer dizer que este pack é muito fraco Olha uma carta caçadora Atenção Temos aqui uma carta caçadora Deixa-me só pôr assim Temos aqui uma carta caçadora Que Está extinta Vai buscar Vai buscar Eu quero estas Tottenham Olha o estádio do Tottenham Estádio Boa da Avenida Já estive lá no Tottenham E é muito, muito bonito O estádio é muito bonito Temos aí por nós, etc Estes jogadores eu vou deixar tudo para a SBC Não sei se é de vender o Loris e o Sancho Não faço ideia Estou ainda a pensar Se o devo fazer ou não Mas pronto Bora lá É ouro Dinschenko Ok, ok, ok Para a nossa equipa de Da Liga Inglesa Nada, nada mal Martínez Quarta Eu sabia Eu sabia que eles iam baixar o pace dele Eu sabia Esta carta o ano passado Eu tinha vos dito que era muito boa Tinha tipo 70 e tal de velocidade E era E era uma carta Que na altura que estava No River Plate Estava extinta É muito boa Mais uma Vai buscar aqui Bora Mais uma Estava no Nuno 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 150 FIFA Points Andá lá Brasileiro Extremo direito Carlos Júnior Nada de especial Nada de especial Boa Uma carta aqui que se vende Para Médio Centro Eu estas cartas Não vou ficar com elas Para já O que é que vai vir a ter agido Bora É assim Neste momento Não sei se está alguém A vender alguma Se estão a comprar alguma coisa Ou não Porque lá está Não sei como é que está o mercado Francisco Médio Oh Bacaioco Bacaioco Se fosse aos anos O Bacaioco ainda era Máquina João Moutinho Ok O João Moutinho Também está aqui Muito fraquinho O João Moutinho Mento Fulham Isto que já é o quê? Extremo direito Ok Bora lá Aí anda lá E aí Malta Se tiverem gostar Não se esqueçam de deixar aquele like Ajuda imenso Bora Mais uns FIFA Points Temos aqui o Driuzzi Driuzzi Oneyama Cânticos do Liverpool Ok Agora não está a sair nada Gastámos o plafone dos walkouts Eu sinto que ainda vou sacar um walkout Ainda sinto que vou sacar um terceiro walkout Francisco Outro lance Do Milan Temos Giroud Com os seus 39 pace Coitadinho do Giroud Já ninguém toca no Giroud agora Já ninguém quer saber do Giroud Com 39 pace Quer dizer Giroud é sempre aquele iconzinho Que a gente acaba por ter no nosso clube Mas é muito fraco É um bom jogador na realidade Mas aqui no FIFA é muito mal Ok Temos aqui o Max Do PSB Um jogador que é muito rápido Ano passado tinha uma carta também Muito, muito boa Nada Vamos ficar assim Bem aqui é só peco o pringo Peco, 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 peco Bora Ainda lá Só quero vir outra vez aquele fogo Defesa direito O que é isto Se vence É uma carta boa de equilibrada Este gajo Para defesa direito É uma carta muito equilibrada Tem boa da física Liga-nos Bora E anda lá Dá mais um walkout Só quero um walkoutzinho Era só mais um walkout Mal sai o Jaden Seych O PCLO Como assim Ok É raro Everton sublinha do Benfica Cara de mauzão Everton sublinha Temos aqui O Godin Passa de 85 para 80 Oh my God Bom Anda lá Please Distribuam Só quero que eles distribuam Mais um Mais um walkout E era Começarmos já assim Bem Bem Mais um raro Espanhol Temos aqui o K Tem sempre velocidade Tem sempre físico Uma boa carta Para a gente ter aqui Alemanha Bundesliga Estugard Não Bem A minha sorte Ter apanhado dois walkouts Logo assim Peking É defensivo Quem é este O Bigger Escalante 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 Eu digo que é o Escalante Escalante Digo que se é o Escalante Anda lá E aí Please Só mais um Só mais um É raro Coquelin Já teve umas boas cartas Há uns anos atrás Mas agora Esqueçam E aí O Piatti Meu Deus O Piatti Está no Elche Oh my God Está muito Muito fraco O Piatti Como assim Caso que é prata Vamos abrir aqui Mais uns Já tenho 12 mil 12 mil Coins Pau Raro Inglês Ponto de lança É o Callum Wilson Ok Pá Não sei se ele vale Eu já o tenho Se não me engano Olha o Slimani Também ali Com o Pinhaga Deixa-me só ver aqui Não sei quanto é que ele vai valer 2 mil moedas Vou pôr assim 2 mil e 300 Pode ser que alguém Pegue nele Ok Para lá Anda lá Please Distribuir mais jogadores 150 Fifa Points Ainda temos muitos Fifa Points Não é Walkout Meu Deus É o Savage Man Mas assim nem é Quando a gente vê aquela luz Parece bué Parece bué Dá ganda jajão O Savage não é mau Ui Uma carta sombra O que é isto? Contra Nem foto tem Ok Este pack Valeu-me bué Porque sombra Deve estar extinta Eu vou vender as cartas de sombra E vou vender também Estas cartas Para transformar os jogadores Em médios centros Normais E o Savage 84 Não é mau Não é mau Não é mau Vá sequer um alcalde Vá sequer um alcalde Pace até Stubal 92 de velocidade É dos jogadores mais rápidos Provavelmente do jogo O jogador mais rápido É o Mbappe Com 96 de velocidade A 97 Olha lá Ainda lá Raro Pedrotza Pedrotza Campanha Temos aqui uma âncora Estralha Mil moedas A gente ainda vai farmando aqui umas moedinhas Mas pronto Bora lá Temos quase a acabar Faltam 850 FIFA Points Uma alce Mais um walkout Eu disse-vos Packing Três walkouts No primeiro pack opening Três walkouts Não vos estou a ouvir bem Como assim? Como assim? Tão fixe Tão fixe Adoro os walkouts Adoro a cena Tipo de ser bem rápido Adoro Olha o Pedro Santos Do Columbus Crew Grande Pedro Santos Zéios Nem vou vender Nem pensem Por 5 mil Nem pensem Vou ficar com o Hummels Vou ficar com o Hummels Malta Nem vou vender Nem vou vender Eu vou vos dizer porquê Porque esta carta sobe na boa Esta carta vai subir na boa É 86 do overall É do Dortmund É uma das principais ligas Esta carta sobe na boa Vou ficar com ela Nem pensem que vou vender um alcalde Por 5 mil Hã? Maguire Ok 84 Por mim podem vir os 84 Se quiserem Era Maguire Ok Opa Eu isto assim Eu isto não vou ficar Eu não sei se o March vai valer a pena Vender Não Provavelmente não Vou vender Era Maguire Sei que ele está a vender Para aí também 3 mil moedas Nem sequer vou considerar Em vender estas cartas Para já Por isso é o que eu estou a dizer Eu não sei se vou vender o Jaden Sancho Ou mesmo o Loris O Loris está tipo a sair a 9 mil moedas Nem pensem que vou vender um 287 Ben Sheldon Nem consigo pensar em vender um Jaden Sancho Do 277 do overall Por 5 mil moedas Nem pensem Nem me cabe na cabeça Ben Sheldon Olhem para isto Nem pensem que vou fazer isto Bruno Tabata Do Sporting Esquipamento do Norwich Bem giro Bem giro Bem Eu não sei se vocês lembraram-se do Piatti Mas o Piatti quando apareceu Era considerado o novo Messi Era Bora lá Dá-nos mais um Alcalde Errado Do Ata Guarda-redes Então temos o Livakovic Do 82 Acho que é o guarda-redes principal Da Croácia Não é? O Livakovic Ok Temos aqui o O equipamento do Columbus Crew Nem Não consigo malta Estou a pensar aqui Saiu-me O Sancho O Savage O Shieldwell O Loris São jogadores que acabam por valer A valer Passado um tempo Coca-85 Querem ver Agora se calhar vou pôr o Coca-a à venda por 2 mil Nem pensem malta Nem pensem Um gajo precisa de moedas Mas um gajo não pode ser burro aqui no FIFA Não pode Querem ver? Olhem Olhem para isto malta O 1 85 a valer 2 mil moedas É impensável É impensável É impensável É impensável Nem Nem consigo malta Pensar nisto Estes são jogadores que No dia 1 ou no dia 2 Estão o dobro ou o triplo do preço Nem pensem Ah Tem que abrir um Tem que comprar isto aqui Nem Nem pensem Meu Deus Ah isto já não dá Ok Bom Malta Espero sempre a tudo Que vocês tenham gostado Destes pack openings Tivemos Três walkouts No primeiro vídeo De pack openings Bem bacano Não se esqueçam Que saiu o vídeo Do Ultimate Team No início De estádios Porto e Benfica Vocês podem ver o gameplay E também saiu De Do modo história Espero sempre a tudo Que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar aquele like Que ajuda imenso Ajuda na motivação Na partilha E eu sim sei que vocês querem ver mais vídeos de FIFA 21 Um abraço Portem-se bem Fiquem bem Tchau 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 Tchau